Alô! Alô, alô, bom dia! Eu queria saber se eu posso fazer uma reclamação? Isso, eu queria fazer uma reclamação. Eu liguei ontem, mas não atendeu ontem. Eu acho que vocês não... Ah, não trabalha ontem, né? No domingo vocês não trabalham. Então o que eu queria reclamar é realmente sobre isso mesmo, moço. Sobre os programas da televisão que passam domingo. Isso, os programas de domingo que passam na televisão não tá tendo condição, moço. Nós não aguentamos mais. É uma chatice e nós que é pobre, nós não tem essas televisão paga. Isso, televisão paga, vetfreaks, essas coisas, nós não tem. Nós não tem condição de pôr isso aí. Então nós tamo refém mesmo dessa televisão aberta e nós não tamo dando conta porque domingo tá dando nojo, moça. Isso, até Sky Gato, daquelas, né? Nós pensamos em colocar, mas como nós fizemos orçamento, o preço que o pessoal tá cobrando pra pôr Sky Gato tá pra pagar cinco anos de Sky, moça. Não tá tendo condição. É muito caro. E é... Isso. Não, é que os programas de domingo, moço, é a mesma história. Você acabou de almoçar, você senta na frente da televisão, não muda. É todo domingo a mesma história. A véia do sertão que não vê o irmão há 60 anos. Aí eles pegam a véia, dão uma penteada no cabelo dela, né? A véia tá meio banguela, eles arrumam uma dentadura nova pra ela. Entendeu? É só isso que tem no domingo. Quando não é isso, é... Os irmãos do sertão que cantam, e o sonho deles é conhecer o Bruno e Marrone. Aí eles pegam os irmãos, levam pra São Paulo e fazem conhecer o Bruno e Marrone. É todo domingo essas histórias. No outro canal é reformar a casa dos outros. Isso. No outro canal é só reformar a casa dos outros que tá caindo, é só isso aí, mais nada. Entendeu? Isso. E a mania que eles estão agora também, de pegar os artistas que morreram e achar a música inédita. Isso. Eles acham a música inédita. O cantor morreu, eles acham a música inédita, não tem o que fazer. Achar a música inédita do Mamona Assassina, de achar a música inédita do Cristiano Araújo. O Vando morreu, eles foram lá e acharam a música inédita. O Zé Rico morreu, eles foram achar a música inédita. É só morrer que aparece uma música inédita nos programas de domingo, moça. Entendi. Não, mas vê pra nós, se a senhora não consegue, pelo menos trocar. Se a senhora conseguir trocar, já ajuda a nós. Se a senhora conseguir colocar no domingo o ratinho, porque nós que é porno, nós gosta do ratinho, moça. Ah, o ratinho nós gosta. Se colocar o ratinho no domingo, nós vamos adorar. Pode pôr que não tem erro. Aí a senhora fala o seguinte, a senhora põe o ratinho na quarta da tarde, põe a Ana Maria Braga de manhã pra ensinar a receita pra nós. Porque a Ana Maria Braga ensina a receita durante a semana, ninguém liga, moça. Ninguém liga. Nós quer receita no domingo pra fazer no almoço da família. Entendeu? Então vê o que dá pra fazer pra nós, moça. Porque do jeito que tá, tá ruim. Domingo tá compensando dormir. Tá bom? Obrigado. Isso, é que nós precisava isso aí mesmo. É, exatamente. No YouTube é dar o like no vídeo. E inscrever no canal. Se inscreve no canal, quando tem vídeo novo, você fica sabendo. Exatamente. Isso. No Facebook é curtir o vídeo, compartilhar pra todo mundo ver, pra vizinhança. Você entendeu? E curtir a página também pra nós, que ajuda. Tá bom? Vê o que faz pra nós. Tá à toa mesmo? Quebra essa pra nós. Obrigado. Obrigado.